E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermund, aqui é o Curso de Guitarra Online. Olha que ideia legal que tu pode aí depois desenvolver o teu critério, né? Em termos de riff, né? Isso aqui, ó. É essa ideia aqui que eu fiz em cima da pentatônica de sol. Olha que coisa legal. Se inscreve no canal, tá legal? E também ativa o sininho de notificações e conhece o Curso de Guitarra Online. O link tá aqui na descrição, onde eu ensino como entender tudo isso que eu falo aqui no canal. Porque é coisa pra caramba e não dá pra falar em poucos minutos. Então, ó. É isso daqui. Eu vou pensar... Por exemplo, eu tenho aqui o sol, né? Aí eu vou pegar exatamente a oitava dele. E vou pegar o meu primeiro dedo aqui, ó. Tem um desenho de pentatônica aqui que eu ensino no curso, tá legal? Que é isso daqui, ó. Então tu vai fazer... Só isso daqui, ó. Sol, ri, 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 ri. E aí tá tudo. Aí a técnica tá palhetada pra baixo. Sol, racina no meio. E aí, pulou off, e re, menor, e não dá tudo só. Legal, né? Muito simples. E tu pode pensar exatamente como eu pensei, ó. Sol. Por exemplo, um dó. Lá. E aí, pulou. E aí, pulou. E aí, pulou. Beleza? Muito simples, já é uma ideia para tu pensares aí nos teus riffs. Então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa teu comentário aí se gostou e para dar sugestões também de vídeos. E não esquece de conhecer o curso de guitarra online também, tá legal? É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.